Pera aí, pera aí, pera aí Vamos gravar logo aí que é sucesso Você é o rei da cacimbinha que chegou, meu irmão? Solta a bancadinha, vai Vai lá o telefone logo do sucesso 0779822 0468 Catinta Produções, é só ligar você, vai Você bem atendido Vamos pro show que o show é bom demais Você é a melhor banda do Brasil, viu? Eu gostei da nova vinha sentando Eu gostei da nova vinha sentando Fica de quatro, moleque, eu vou pro baixo encaixando Eu gostei da nova vinha sentando Eu gostei da nova vinha sentando Fica de quatro, moleque, eu vou pro baixo encaixando Fica de quatro, moleque, eu vou pro baixo Vai, enca, 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 encaixando Icaxando, Icaxando, Icaxando Sai pro baixo e empurrando Icaxando, Icaxando, Icaxando Fica de quatro mulher que eu vou Esconha a versão, hein? Icaxando, Icaxando, Icaxando Fica de quatro mulher Eu tô com vergonha de mamãe, musiquinha mamãe Quando escuta umas músicas dessa Ela vai ficar decepcionada Não tem pra ver, não, o negócio é o cachê, né? Por isso pode ligar pra Catita Produções Ou passar lá no escritório Cê vai tomar um chá, o negócio Vem, ô Nola, tem que cantar de novo, hein? Tem que cantar de novo? Então deixa comigo, hein? Solo grande é esse, moço, vem Eu gostei da novinha sentando Eu gostei da novinha sentando Fica de quatro mulher que eu vou Por baixo encaixando Fica de quatro Vai encaixando, Icaxando, Icaxando Ica, Icaxando, Icaxando Icaxando, Ica, Icaxando Icaxando, Icaxando Ica, Icaxando, Icaxando Ica de quatro Isso cansa a gente mais, moço Icaxando, vai Ica, Icaxando Fica de quatro Mulher que eu vou De baixo Ica, Icaxando, Icaxando, Icaxando Ica, Icaxando, Icaxando Vem, ô Nola, não esquece não Deixa baixinho Quer novinha do paredão? Vai balançando Esqueleto na moral Porque chegou a banda de fazer Suar o suvaco Esse é o rei da cacinha Meu irmão Fechou aí? Pode fechar Pode fechar o som aí É, é O negócio com a gente é assim, rapaz A gente bota é pra lascar Obrigado.